Fala galera do YouTube, beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Dando para o segmento do nosso estudo dos gases, a gente vai fazer dois exercícios sobre a hipótese de Avogadro, que foi aquele cientista mais lindo que a gente tem na química, que trouxe uma contribuição importante para o estudo físico-químico dos gases. Beleza? Então vou ler a primeira questão, ela vai aparecer para vocês aí. A primeira questão da Marquinhos de São Paulo diz lá, considerando dois gases com comportamento ideal, o CH4 e o C2H6, contidos em compartimentos separados e fechados, ambos com volumes iguais de 10 litros, sobre meio às condições de temperatura e pressão. De acordo com a hipótese de Avogadro, pode-se afirmar que ambos os gases, então ele vai te dar cinco afirmativas aí. Então olha só, ele está falando que você tem dois gases separados, confinados, que é o CH4 e o C2H6. Ambos os gases possuem o mesmo volume, eles possuem o volume de 10 litros cada. Ele falou que ambos os gases também estão na mesma condição de temperatura e pressão, então a pressão do CH4 é a mesma do CH2H6. A pressão do CH4, a temperatura, desculpa, ela é igual à temperatura do C2H6. Então eles têm o mesmo volume, a mesma pressão e a mesma temperatura. Quando isso ocorre, segundo o Avogadro, o que vai acontecer quando a gente tem volume, pressão e temperaturas iguais? Ou seja, as três variáveis de estado. Letra A, contém a mesma quantidade de moléculas? Ok, resposta, letra A, de amor. Então olha só gente, segundo o Avogadro, quando a gente tem gases qualquer, que tem o mesmo volume, submetidos à mesma pressão e mesma temperatura, esses gases terão também o número de moléculas... moléculas iguais. Então olha só, nesses dois gases aqui, o CH4 e o CH2H6, ambos possuem a mesma quantidade de moléculas. Essa é a chamada hipótese de Avogadro. Se eu tiver gases qualquer, com o mesmo volume, submetido à mesma pressão e temperatura, eles também terão o mesmo número de moléculas. Beleza gente, então a resposta é a letra A. Isso que o Avogadro falou, o resto é totalmente errado. A letra B fala, possui a mesma massa, não foi isso que o Avogadro disse. A letra C fala, possui a mesma massa molar, não foi isso que o Avogadro disse. A D fala, contém respectivamente 2,5 mols. E a letra E fala, possui velocidades iguais de fusão. Então o que o Avogadro falou, que quando tiver gases qualquer, submetido com o mesmo volume, submetido à mesma temperatura e pressão, eles vão ter também o mesmo número de moléculas. Beleza? Então galera, essa aí é a primeira questão muito fácil, a gente vai pra segunda aí. Então prosseguindo aqui, a gente vai pra segunda questão. É da Unicamp de São Paulo, diz lá. O princípio de Avogadro estabelece que gases qualquer, ocupando o mesmo volume, nas mesmas condições de temperatura e pressão, contém o mesmo número de moléculas. Considere volumes iguais de CO, CO2, C2H4 e H2, todos à mesma temperatura e pressão. Pergunta-se, onde há maior número de átomos de oxigênio na letra A, B, carbono e C, hidrogênio. Então gente, olha só que questão tranquila. Ele citou a hipótese de Avogadro, mas nem a necessidade de utilizar a hipótese de Avogadro. Ele tá perguntando qual tem a maior quantidade de átomos de oxigênio, olhando essas fórmulas, qual dessas substâncias, esses gases, que tem maior quantidade de átomos de oxigênio, tem maior quantidade de átomos de carbono, e tem maior quantidade de átomos de hidrogênio. Só isso gente, muito fácil e muito mistério. Então vamos analisar, onde é que a gente tem oxigênio? Só tem oxigênio nessas duas primeiras aqui, ó. CO e CO2, aqui a gente não tem oxigênio. Então do CO e CO2, gente, do CO e CO2, qual desses aqui tem a maior quantidade de átomos de oxigênio? Bem fácil, né gente? É o segundo. Por que é o segundo, professor? Olha aqui, ó. Aqui tu tem índice 1, e aqui tu tem índice 2. Eu não sei qual é a quantidade de oxigênio que a gente tem, mas se fosse uma quantidade de X, esse CO2, esse índice 2 aqui, ia fazer multiplicar duas vezes esse valor. Então é lógico, né? Quem tem a maior quantidade de átomos de oxigênio é o CO2. Esse aqui tem índice 1, então tu ia multiplicar por X mesmo. Só que aqui tu ia ter que multiplicar duas vezes pra te achar a quantidade de átomos. Então beleza, gente. Bem tranquilo, sem muito mistério. Agora, a B. Carbono. Qual desses tem a maior quantidade de carbono? Tu tem carbono aqui, tu tem carbono aqui, tu tem carbono aqui. A mesma coisa. Aqui você tem apenas um carbono na fórmula molecular. Aqui você também tem apenas um carbono, só que aqui, ó, tu tem C2, ou seja, tu tem dois carbonos. Então é lógico, se você tivesse uma quantidade X de carbono, como tem índice 2, você tem que multiplicar por 2 aqui pra achar a quantidade de átomos. Então é lógico que o C2H4, ele tem a maior quantidade de átomos de carbono do que o CO e o CO2. Tranquilo, pessoal. Bem fácil e é muito mistério. A mesma coisa para o hidrogênio. Analisando aqui qual desses gases tem maior quantidade de átomos de hidrogênio. Aqui a gente não tem hidrogênio, aqui a gente não tem. A gente tem hidrogênio nos últimos dois gases, no C2H4 e H2. Olha só, gente. Aqui tu tem índice 4, e aqui tu tem índice 2. É lógico, né, gente? Se a gente tivesse uma quantidade X de átomos de hidrogênio, como aqui tem índice 4, eu ia ter que multiplicar 4 vezes isso pra achar a quantidade total de átomos. Enquanto aqui tu só tem 2. Então, por isso, o C2H4, ele tem a maior quantidade de átomos de hidrogênio de todas essas, desses gases que estão aqui. Beleza? Então, galera, esse é o vídeo de hoje, da hipótese de advogado, ela é bem tranquila. A gente vai acabar votando em outras áreas pra fazer outros exercícios da hipótese de advogado, aplicar em outras situações, tá? Aqui só a hipótese de advogado crua, mas a gente vai ver também ela com relações a outras leis, outras características dos gases que a gente estudou, hein? Então, pessoal, se você gostou do vídeo, eu peço que você se inscreva no canal. Eu juro que a gente ia alcançar a marca de 14 mil inscritos, é uma luta nossa, e eu só posso contar com o apoio de vocês pra manter esse projeto vivo, tá bom? Então, um forte abraço a todos e até mais. Valeu, pessoal!